Pando, 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 pando I got brawls in the land Just to do me in the family Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Legacies Ei, eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava no marinha Oi! Está passando na sua rua O carro da pamonha São pamonhas fresquinhas Na porta da sua casa Venha conferir Temos também canjica E milho verde Olha o carro da pamonha Pamonha, pamonha, pamonha Tem um beijo, eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava no marinha Oi! Está passando na sua rua O carro da pamonha São pamonhas fresquinhas Na porta da sua casa Venha conferir Temos também canjica E milho verde Olha o carro da pamonha Pamonha, pamonha, pamonha Olha o carro da pamonha Olha o carro da pamonha Olha o carro do Danone! Por causa disso... O carro do Bananã é comprido, é um real! Olha o carro do Danone! Está passando na sua rua um carro da fama Olha o carro do Danone! Olha o carro do Danone! Qualquer palma de Bananã é um real! Está passando na sua rua um carro da fama São famas fresquinhas! Na sua casa, venha conferir! Olha o carro do Danone! 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 Qualquer palma de Bananã é um real! Está passando na sua rua um carro do Danone! Olá! Olá! Com licença! Um beijo normal wird verboten! O carro do Danone! O carro do Danone! O carro do Danone! O chinosистão! O carro do Danone! Ele está passando em uma rua ... E o carro do Danone a poser com vocês! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o carro da pamonha! Pamonha, pamonha, pamonha! Está passando na sua rua o carro da pamonha! São pamonhas fresquinhas! Na porta da sua casa, venha conferir! Temos também canjica e milho verde! Olha o carro da pamonha! Pamonha, pamonha, pamonha! Vem bem! Vejei Ana Maria! Deus agradecer! Vem bem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Olha o carro! Olha o carro do Danone, hein? 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 Qualquer palma de banana é um real. Olha o carro do Danone. Olha o carro do Danone, hein? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.